Controle do Saturno Pirata, 150. Adaptador de controle do 64, 220. Adaptador do Dreamcast, não vou falar que tem um Dreamcast ali. Controle Elite, 1.100 ou desafio Pix, 800 reais. Controle da Razer, um Raizu, 750. Ou desafio Pix, 550. Controle 8-bit do, pro Mega Drive, 300 reais. De 600 por 500. Controle do Soldado pro Play 4, 270. Mais 250. Everdrive do 64, 450. Everdrive do Master, 300. Everdrive do Game Gear, 450. Everdrive do PC Engine, 300. Everdrive do Super Nintendo Simples, 300. Vocês que lutem. Everdrive de GBA, 400 reais. Adaptador, ó, tem três, hein? Adaptador de 64 pra HDMI, só tem um. 70 reais. Agora, se você quiser de Super Nintendo pra HDMI, tem mais dois aqui, ó. 70 reais. Adaptador de Wii, 50 reais para HDMI. Virtua Gun mais o jogo na caixa, 400 reais. Controle para o Neo Geo Mini, 350. 350, o do Terry Bogart. E aqui é a versão do Iori, 350 também. GBA. Não. É GB. É isso aí mesmo. SP. Esse é o SP. E esse é o 101, é o Brighter. Não tá alterado. 520. PSP do God of War. Sem estar fodido. 750. Lembra da senhorinha que faz os Yoshi? Só tem um. Cachorrinho. 200 contos. Coelho. Coelhinho. 200 reais. Mais, gente. Vai ter uma escala. Sully. 150. E Stich. Morrando na família. Stich vai dar uns contos, 100 reais. Porque ele é pequeno. É o Batman. 100 reais o Batman. Pikachu. 150. Só tem cinco. Yoshi Verdinho. 150 reais. Não tem de outra cor hoje. 64 com jogo NBA e bosta. 450. Não, ele tá jogando jogo da vaquinha feliz aqui em sala da praia. Eu quero meter uma falha em dia. Simpsons take out. Wii U. Wii U. Lose. Caralho, Jerry. Jerry colocou mil contos aqui. Vai se foder. 800 pau. Foder. 800 contos Wii U. Lose. E ainda tá com dois jogos. Super Nintendo. 450. Tem dois. 450 Super Nintendo. Super Famicom com 40% de desconto. 40. Vou começar com os jogos na caixa. Beleza? Dragon Quest. 170. Faça uma conta aí, hein? DK3. 260. Mario Kart. 260. Bomberman. 180. Prime Wall. 140. Rolling One. 120. Final Fight. Sem manual. 240. Space Invader. Sem manual. 140. Puyo Puyo. 120. Soccer. 80. E isso aqui é Baseball. 70. Mano, alguém leve isso aqui, senão vai quebrar minha prateleira isso aqui, ó. É um Baseball com uma caixinha diferente. Escreve aí, Baseball diferente. 80. Alguém vai ter que levar, senão fodeu. Vamos lá, ó. Kirby. 160. Final Fight. 220. Bomberman. 140. Belha Fera. 120. Patinco. 60. Eu esqueço o nome desse jogo. 120. Sylvalian. 50. Mystical Quest. Esse aqui é pirata. 30 reais. Aí não tem desconto pirata, né? Isso aqui é me comer também. Gatinho Azul. 70. Mano, isso aqui deve ser Bomberman com data, beleza? É tipo Bomberman. 120. Puyo Puyo 2. 100 real. Mario Pente Japa. 120. Aquele do Jacarezinho com bolinha. Que é o Puzzle Bubble. 120. Sword World. 120. Street Fighter 2. 120. O dinheiro que não tem nada, mano. Ó, mano. Tira, compra aí, mano. Olha lá, vai ver aí. Super Tênis com a Lindsay Lohan na capa. 80 reais. Chega no Steph Graff. Não, não. A Lindsay Lohan. É atriz. Entendi. Baseball 2. Baseball 2. Puyo Puyo. 50. Xinxan. 50. Trata de comprar essa manhã daqui. Eu já tô avisando. Vai dar ruim pra vocês. Exit 9. 4. 40. Ah, foda-se. Super 100 em 1. 180. Fatal Fury 2. 160. E mais dois Street 2 aqui, ó. Baseball. 40. Joguinho de guerra. 40. Não é de estratégia. Uia. Escreve Uia que é mais fácil de nós achar. É futebol. 40. Dimension Force. 120. Menininha 2. 60. Kirby. 120. Não. Grata não vai. Todo mundo é demais. Ó. Pro Soccer. 40. Tetris 2. 120. Formation Soccer 2. 80. Mario RPG. 220. World Heroes. 70. Super Fire Wrestling. 60. Derby Stallion 3. 40. DK3. 160. 60. Formation Soccer 1. 50. Alfilé. Rockman 7. 220. Mais Kirby. 160. Cardmaster. É o... Os primórdios do Pokémon esse aqui. 100 reais. Confia. 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 Caralho. 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 Vegas 2. 80. E City Stage. 40. World Heroes 2. 140. Caralho. Quem colocou esse Mario World na empresa é para não vender mesmo. Mano. Qualquer coisa que eu quero dizer de sério. Human Grand Prix. 120. Mario Kart. Só para você ter uma ideia, na caixa fica mais barato que esse. 220. Amazing Tennis. 80 reais. A gente tem um celular. Power League 2. 40. Jungle Book. 110. City Stage. 40. Menininha Segurando a Rosa. 60. Rockman Soccer. 150. DK3. 160. Guerreiro 3. 40. Fatal Fury Especial. 120. Gundam. 40. Dragon Ball Z Verde. 80. Sunk of Fever 2. É maquininha. 40. F-Zero. 150. Ofilé. DK1. 160. Fatal Fury 1. 140. Escreve Banprest que é mais fácil. 140. Mama 2. 120. Escreve o Woody aí. Está escrito com um pedaço de pau. 50. Fatal Fury 1. 140. Escreve Coei. 40. Gundam de Jacaré. 120. 120. Mario Wari. O Muratão me fala outro nome. 100 reais. Mais um desse. Street 2 Turbo. Esse é piratinho, mano. O que é? Não. Ganda. 50 reais. Pro Wrestling 2. 60. World Heroes 1. 90. Pro Wrestling 1. 60. Baseball 2. 40. Blue Cristal. 60. Se virar, então eu não vou vender. Escreve Banprest 2. 40. Mario World 140. 40. 40. 40. 40.